O item 11. Vou passar a chamar o item 11 e o 13. Então, o item 11 é o processo 48.500, 54.58, 2.535, pedido de reconsideração interposto pela São Fernando Energia 1, limitada em face do despacho 1.642, de 2016, que não conheceu o período intempestivo, a contestação apresentada pela recorrente de outras providências e da resolução autorizativa 5.895, de 2016, que revogou a autorização para recorrentes saber se isso como produtor dependente de energia elétrica. O relator é o diretor Reif, informa que neste item há pedido de sustentação oral. E o item 13, que é o processo 48.500, 4.159, 2016, 64, que é a aplicação do termo de intimação número 1, de 2016, lavrado pela SFF, em desfavor da São Fernando Açúcar e Álcool Limitada, com o propósito de aplicação de penalidade de revogação da autorização para implantação e exploração da UTE São Fernando Açúcar e Álcool, também relatado pelo doutor Reif. A portaria MME 163, de 2011, autorizou a São Fernando Açúcar e Álcool Limitada a estabelecer-se como PIE, mediante a implantação e exploração da UTE São Fernando I. A UTE São Fernando I venceu o terceiro LER, o edital de leilão 5, de 2010, firmando com a CCE o respectivo contrato de energia de reserva, o de número 108, de 2010, datado de 15 de junho de 2011. Em 16 de junho de 2015, o Conselho de Administração da CCE determinou o desligamento da UTE São Fernando I, em razão do descumprimento de obrigação por parte do agente. Em 29 de junho de 2015, a UTE São Fernando I interpôs pedido de impugnação com pedido de efeito suspensivo em face da decisão de ligamento proferida pela Câmara e de afastamento de penalidade de qualquer natureza até a decisão da ANEL sobre o pedido da empresa. Em 6 de outubro de 2015, a ANEL, através do espaço 3.395, negou o provimento ao pedido de impugnação interposto pela São Fernando I, reconhecendo a regularidade do desligamento do gerador. Na oportunidade, a SFF foi autorizada a instruir o devido processo punitivo com vistas à eventual penalidade de revogação da autógrafa que autorizou a São Fernando I a estabelecer-se como PI conforme a resolução 63 de 2004. Em 23 de outubro de 2015, a São Fernando I apresentou pedido de reconsideração com requerimento de efeito suspensivo contra o despacho 3.395. Em 28 de outubro de 2015, a ANEL, através do despacho 3.591, negou o efeito suspensivo ao pedido de reconsideração da São Fernando em face do despacho 3.394. Em 17 de dezembro de 2015, a SFF notificou a São Fernando I mediante ao termo de notificação 18 de 2015 quanto às infrações tipificadas no artigo 11, incisos 1 e 6º da resolução 63, ensejando a possibilidade de revogação da autorização concedida pela portaria 163 conforme o inciso 6º do artigo 2º da resolução. Em 25 de janeiro de 2016, a São Fernando I interpôs contestação ao termo de intimação 18, em que requeriu o afastamento da penalidade de cassação da outorga e o arquivamento do presente processo ou o sobrestamento do processo punitivo com a respectiva suspensão do CER 108 de 2010 e permissão para que o débito com a CCS seja quitado por meio de proposta apresentada. Em 19 de janeiro de 2016, a ANEL, através do despacho 127, denegou o pedido de reconsideração apresentado pela São Fernando I contra o despacho 3.394, que indiferiu a proposta apresentada pela recorrente para quitação do débito decorrente da falta de entrega da totalidade de energia no ano de 2014. Em 21 de junho de 2016, a diretoria, através do despacho 1.642 e resolução autorizativa 5.895, decidiu não conhecer da contestação apresentada pela São Fernando Energia I, limitada à UTI 18-2015 da SFF, por intempestiva, aplicar a penalidade de revogação da portaria MME 163-2011, que autorizou a São Fernando Energia I, limitada a estabelecer-se como prototor independente de energia, determinar à CCE que proceda a rescisão prevista na cláusula 11, item 2 da subcláusula 1.1 do contrato de energia de reserva o 108-2010. Em 11 de julho de 2016, a São Fernando I interpôs pedido de recorrente de eleição contra o despacho no 1.642 e a resolução 5.895-2016. Em 18 de julho de 2016, o processo foi amedistribuído. Em 19 de agosto de 2016, incluiu o processo no bloco de deliberação da RPO de 23 de agosto de 2016, com encaminhamento de não conhecer o pedido de reconsideração por considerá-lo intempestivo. Entretanto, o representante da empresa apresentou a comprovação do protocolo digital em 7 de julho de 2016, o que caracterizaria a tempestividade da interposição do pedido de reconsideração. E, dessa forma, retirei o processo de pauta de deliberação para efetuar os ajustes relativos à admissibilidade do pedido. Em 26 de agosto de 2016, recebiu o representante da empresa em reunião. Em 15 de setembro de 2016, a São Fernando 1, através de uma carta sem número, informou que havia expectativa de assunção da usina por um novo grupo econômico, o qual providenciaria a quitação dos débitos existentes junto à CCE. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. Rafael Janix, representante da São Fernando Energião. Bom dia, senhores diretores. Bom dia, procurador. Bom dia, secretário. Não vou reiterar os fatos de mérito e argumentos colocados no decorrer desse processo, porque já estão pós. A fundamentação aqui, a exposição aqui, é para outro motivo. Na verdade, como bem colocado pelo diretor relator, Dr. Reiv, durante o decorrer desse último ano e meio, a São Fernando vem buscando reequilíbrios, alternativas para reequilíbrio e reajuste da sua estrutura financeira. e a única alternativa agora colocada e a única possibilidade viável para uma solução das duas empresas, isso ir também para o item 11 e para o item 13, as duas empresas do Grupo São Fernando, seria, então, realmente a assunção das empresas por um outro investidor. Uma solução de mercado, onde um fundo, um investidor, adquire as empresas, algo que está acontecendo, e a empresa, então, quita a inadimplência de mercado e soluciona a situação. Ambos os processos são processos de cassação de outorga. O que está acontecendo é que o fundo, o investidor, apresentou uma proposta sólida para a obtenção das duas empresas do Grupo São Fernando, proposta essa que está sendo levada para a Assembleia de Credores, já que o processo, como os senhores têm conhecimento, está em recuperação judicial do grupo, está sendo levada para a Assembleia de Credores, aprovada já pelo juízo relator do processo de recuperação judicial. A primeira Assembleia aconteceria no dia 17 de novembro e um dos bancos credores não compareceu, então, você tem duas chamadas e a segunda chamada agora para dezembro, marcada já para dezembro como bem encaminhada a decisão para essa diretoria. O que se pede aqui, então, no caso, é que existe aqui a grande probabilidade, então, de uma solução de mercado com a quitação da inadimplência de mercado sem que haja necessidade de uma cassação de outorga dos empreendimentos, possibilitando, então, que duas usinas, uma delas, a São Fernando Energia 1, exatamente essa, relatada, uma grande usina termoelétrica biomassa se mantenha no mercado, seja adimplente, seja adquirido por um fundo investidor que já apresentou uma proposta sólida que vai para aprovação. O que se pede, então, reitera a São Fernando Energia 1 e a São Fernando Açúcar e Alco que os processos sejam retirados de pauta apenas para que, em dezembro, na ocorrência da Assembleia de Credores seja aprovado e comprovado nessa diretoria a aprovação e a assunção do novo controlador acionário dessas empresas, uma solução de mercado que, de fato, reequilibra esses dois empreendimentos e os mantém no mercado sem a necessidade de cassação. Obrigado. Obrigado. Procuradoria. Trata-se de pedido de reconsideração interposto contra a decisão da diretoria que aplicou a penalidade de revogação de autorização com fundamento no artigo 11, incisos 1º e 7º da Resolução 63. Nas razões recursais, a recorrente alega que a revogação da outorga é contrária ao interesse público e afeta a possibilidade de equacionamento dos valores devidos pela empresa. Assim, pleiteia que a ANEL adote uma solução alternativa, que seria a manutenção da outorga para possibilitar que a energia gerada pelo empreendimento seja alocada unicamente para a quitação do débito na CCE. Ocorre de todas as questões suscitadas no pedido de reconsideração já foram objeto de deliberação por parte da diretoria colegiada, que expressamente considerou que o interesse público estará melhor preservado com a cassação da outorga. Portanto, diante de ausência de fatos novos ou circunstâncias relevantes, a Procuradoria opina pelo desprovimento do pedido de reconsideração. A penalidade aplicada decorre da constatação de que a geradora acumula débito junto à CCE relacionada ao CER 108 de 2010, o qual não foi liquidado até o momento e dá a personalização do seu delineamento pela CCE. Os débitos acumulados junto à CCE consistem em obrigação de devolução dos recursos financeiros repassados ao gerador através de receita fixa, que não entregou a totalidade da energia contratada, isto é, o ressarcimento visa restituir ao comprador os recursos financeiros despendidos sem a devida contrapartida. Em sua contestação, a empresa alega que o débito acumulado decorre de dificuldades enfrentadas com as safras de cana-de-açúcar nos anos 2013 e 2014. A demais ratifica a proposta de satisfação do débito por meio de geração das UTEs do grupo UTE São Fernando e São Fernando 1, combinada com a suspensão do CES de 108 de 2010. A contestação não merece acolhimento, uma vez que não foram trazidos fatos novos ou alegações que não tivessem sido analisadas e rechaçadas pela ANEL no âmbito de três processos. E aí eu cito os três processos. O primeiro, o 48.500.015.33.2015, indígito 9.9, que consiste na avaliação da solicitação de parcelamento e ressarcimento da UTE São Fernando 1. E a conclusão desse processo foi que, em última instância administrativa, pelo indiferimento do requerimento administrativo interposto pela São Fernando Energia 1, que trata do parcelamento do ressarcimento para compensação do débito junto à Câmara de Comercialização da Energia Elétrica em razão da não entrega da totalidade da energia contratada no ano 2014 do C.E.108. O segundo processo, o 3204.015.182, que consiste no pedido de impugnação com pedido de efeito suspensivo interposto pela São Fernando Energia 1, limitada, em face da decisão emitida pela CCE referente ao procedimento de ligamento por descumprimento da obrigação. E a conclusão desse processo foi que, em última instância administrativa, pelo indiferimento do pedido de impugnação interposto pela São Fernando 1, Energia Elimitada, em face da decisão emitida pela CCE referente a procedimento de ligamento por descumprimento da obrigação e determinou a SFF a abertura de processo administrativo punitivo visando aplicar a eventual penalidade de revogação da autógrafa que autorizou a São Fernando Energia 1, limitada. O outro processo era o 5458.015.15.35 que consiste na fiscalização do descumprimento da obrigação do âmbito da Câmara de Comercial de Ação de Energia Elétrica e a conclusão desse processo foi uma decisão pela aplicação da penalidade por descumprimento da obrigação no âmbito da CCE. Assim, conforme já deliberado pela NEL, o desligamento da geradora da CCE e a revogação da respectiva outórgada decorrem de atos de responsabilidade do empreendedor e, dessa forma, encaminhamento diferente daquele previsto no contrato assinado e na reglamentação vigente resultaria em sinal regulatório inadequado. ademais, não há como reconhecer a viabilidade da proposta de quitação de débito apresentada, uma vez que ela consiste em síntese no sobrechamento do presente processo punitivo e na suspensão do CER-108 para a utilização da geração de energia de suas duas reduzindo a termelétrica a São Fernando Açúquialco e a UTA São Fernando 1 na quitação do débito na CCE. Posteriormente, através da carta enviada em 15 de setembro de 2016, a recorrente propôs o sobrechamento do processo de revogação diante da expectativa de transferência do controle societário que, segundo ela, permitirá a quitação dos débitos por parte do novo acionista. Na correspondência, informou que a sua dívida junto à CCE passou de R$ 49,8 para R$ 17,6 devido à energia gerada que foi sendo alocada para reduzir tal débito. Segundo a geradora, assim como apontado no pedido de reconsideração ou em julgamento e ratificado em reunião, considerando a geração de energia elétrica que vem se verificando nas centrais geradoras do grupo econômico, tal débito poderá estar reduzido a R$ 9,8 em dezembro de 2016, quando haverá quitação integral pelo novo investidor. Após consulta à CCE, verifica-se que a situação das usinas do grupo não é exatamente como a descrita pelo requerente. Isso porque a UTE São Fernando 1 não apresenta qualquer geração de energia desde fevereiro de 2016. E a outra usina do grupo, a São Fernando Assu, que, apesar de apresentar geração, também possui débito junto à CCE. E, dessa forma, a geração verificada naquela usina não estaria reduzindo o débito da UTE São Fernando 1. Logo, os valores devidos pela UTE São Fernando 1 são R$ 17,6 milhões devido ao ressuscitamento de receita fixa recebida sem respectiva prestação de serviço, valor de setembro de 2015, R$ 68,8 milhões devido a multas de rescisão do CER, valor histórico. Assim, entendo que a proposta de quitação apresentada pela recorrente não se sustenta, pois a UTE São Fernando 1 não está gerando energia. Ademais, mesmo que fosse observada geração de energia, tal geração sem a respectiva remuneração agravaria o problema econômico-financeiro da empresa. Portanto, concluo-se devido à aplicação da penalidade de revogação da utilização de São Fernando 1. diante do exposto que consta no processo 48.500.0054.58.2015.1035, voto por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela São Fernando 1. limitada em face do despacho 1.642.2016 e da resolução autorizativa 5.895.216 hora para no mérito negar o provimento é o voto. em discussão o que eu entendi é que essa postergação da deliberação ela já foi atendida uma vez dado essa expectativa de que pudesse vir uma solução de transferência de controle que claro que no devido tempo é algo que nos interessa e até nós incentivamos uma solução de mercado mas infelizmente o setor elétrico pela sua dinâmica não pode esperar todo o tempo do mundo tem uma limitação em termos dessa questão sou pena de afetar esse público outros agentes envolvidos como relatado é isso essa é uma preocupação presente nossa evidentemente que situações desse tipo é possível de acontecer qualquer grupo pode passar por uma dificuldade momentânea e circunstancial e toda vez que existe uma solução no mercado também nós pugnamos por isso esse tema esses dois temas nós tínhamos colocado em duas reuniões anteriores recebi o o representante da empresa no qual me informava que nesse 17 ia ter uma reunião e nessa reunião ia ser uma reunião do conselho e nessa reunião ia ser apresentada uma proposta então prudentemente isso no dia da reunião eu retirei de pauta entendendo que olha a data vai ser a data dia 17 evidentemente ela não aconteceu o representante da sustentação rural já aventa com a nova possibilidade de uma outra reunião a partir de dezembro mas eu entendi que esse assunto já estava suficientemente maduro para ser deliberado por isso que nós voltamos a colocá-la em pauta hoje não a decisão do juiz relator era de fato dia 17 como eu mesmo passei para o doutor Reio correto e na mesma decisão já estava uma segunda chamada que é normal nesse processo de recuperação de assembleias para 5 de dezembro de fato já tem essas duas datas pré-estabelecidas ok obrigado bem então em votação voto com o relator eu também voto com o relator proclamo que a diretoria decidiu com relação ao item 11 então nos foi chamado por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela São Fernando Energia 1 limitada em face do despacho 1642 2016 e da resolução autorizativa 5.895 também 2016 para no mérito negar-lhe provimento bem foi chamado também o item 13 exatamente vamos nele a portaria MME 90 2009 autorizou a São Fernando Açúcar e Álcool limitada a estabelecer como produtor independente de energia mediante a implantação e exploração da UTE São Fernando Açúcar e Álcool a UTE São Fernando venceu o primeiro LER edital 01-2008 firmando com a CCE o respectivo contrato de energia de reserva o 16-08 datado de 23 de março 2009 em 10 de maio de 2016 o Conselho de Administração da CCE determinou o desligamento da São Fernando em razão do descumprimento de obrigações por parte do agente em 23 de maio de 2016 a UTE a UTE São Fernando interpôs impugnação com o pedido de efeito suspensivo em que requereu o deferimento do pedido de pagamento de débito decorrente de energia não entregue em 2015 mediante a retenção da receita fixa da usina em 14 de junho 2016 a ANEL através do espaço 1587 negou efeito suspensivo ao pedido de impugnação interposto pelo agente gerador em face da decisão de seu delegamento da CCE em 26 de julho 2016 a ANEL através do espaço 1889 negou o provimento ao pedido de impugnação interposto pela São Fernando reconhecendo a regularidade do desligamento do gerador na oportunidade da SFF foi autorizada a instruir o devido processo punitivo com vistas a eventual aplicação da penalidade de revogação da autógrafa que autorizou a São Fernando a estabelecer isso como produto independente da energia conforme prevê o artigo 11 da resolução 63 de 2004 em 18 de agosto de 2016 a SFF notificou a São Fernando mediante o termo de intimação 01 de 2016 quanto as infrações tipificadas no artigo 11 incisos 1º e 6º da resolução 63 ensejando a possibilidade de revogação da autorização concedida pela portaria 90 de 2009 conforme o inciso 6º do artigo 2º da resolução em 28 de setembro de 2016 a São Fernando interpôs contestação ao termo de intimação 01 em que requeriu o afastamento da penalidade de cassação da autógrafa e o arquivamento do presente processo ou o sobreastamento do processo punitivo com respectiva suspensão do SES 16 de 2008 e a permissão para que o débito com a CCS seja quitado por meio de proposta apresentada em 10 de outubro de 2016 o processo foi distribuído é o relatório procuradoria então trata-se de termo de intimação expedido pela SFF após ter constatado que o agente deixou de realizar o pagamento de suas obrigações relativas à liquidação financeira referente à contratação de energia de reserva dos meses de fevereiro e março de 2016 em sua defesa o agente alega que a revogação da outorga é uma medida desproporcional e desarrasoada uma vez que o empreendimento se encontra gerando energia em patamares muito superiores ao contratado todavia a conduta constatada dá em sejo a revogação da outorga nos termos do artigo 11 inciso 1º e 6º da resolução 63 não existindo elementos que justifiquem a não aplicação da sanção extrema ao agente assim a procuradoria opina pela rejeição da defesa com aplicação da penalidade de revogação da autorização para implantação e exploração da termoelétrica São Fernando açúcar e álcool a penalidade aplicada decorre da constatação de que a geradora acumula débito junto à CCR relacionado ao CEDE 16 de 2008 o qual não foi liquidado até o momento e dá a personalização do seu delegamento pela CCR os débitos acumulados junto à CCR consistem em obrigação de devolução dos recursos financeiros repassados ao gerador através de receita fixa que não entregou a totalidade da energia contratada isto é o recessimento visa restituir ao comprador os recursos financeiros dispendidos sem a devida contrapartida em sua contestação a empresa alega que se encontre em recuperação judicial e que na notificação para arcar com o valor de 6 milhões a CCR não considerou tal condição nem os eventos externos que afetaram a produção de biomassa a empresa alega ainda que a UTE São Fernando encontre-se atualmente gerando energia elétrica muito acima do montante contratado em seu CER inclusive já tendo alcançado agora no mês de agosto o montante de geração contratado para todo o ano de 2016 indica que da mesma forma a quitação do débito referente ao ano de 2015 poderá ser devidamente quitado em outubro de 2016 e se considerado o valor da receita ficta prevista para o CER 1608 em contraproposição a CCR fisa que a recuperação judicial não isenta o agente da obrigação de gerar inexistir não para o contratual ou regulatório para tratamento excepcional à empresa que recorre a esse instrumento portanto o argumento de que a imputação do pagamento imediato do ressuscimento por parte da CCR fede o previsto na lei de recuperação judicial é improcedente sendo absolutamente legítima e justa a cobrança da devolução do montante recebido pelo agente sem a devida contrapartida de geração da mesma forma não procede do argumento de que a insuficiência de geração decorreu de evento climático adverso trata-se de mera retórica pois não há nos altos qualquer deliberação nesse sentido por outro lado tal alegação não desobriga o agente do cumprimento de suas obrigações prevista no contrato de energia de reserva do 16 de 2008 e principalmente de efetuar o pagamento do ressuscimento a contestação não merece acolhimento uma vez que não foram trazidos fatos novos ou alegações que não tivessem sido analisadas e rechaçadas no âmbito do processo e aí nós citamos o processo do qual foi negado ao pleito do agente pelo descumprimento do pagamento e vamos ao item 18 assim conforme já deliberado pelo anel o desligamento da geradora da CCR e a revogação da respectiva otorga decorre de atos de responsabilidade do empreendedor e dessa forma encaminhamento diferente daquele previsto no contrato assinado da renegolação vigente resultaria em um sinal regulatório inadequado ademais não há como reconhecer a viabilidade da proposta de quitação de débito apresentada uma vez que ela consiste em síntese do sobrechamento do presente processo punitivo e na quitação do débito junto à CCR por meio de retenção da receita fixa correspondente ao contrato de energia de reserva ao 16 após a consulta a CCR verifica que os valores devidos pela UTE São Fernando da Sul que são 4,45 milhões devido ao ressarcimento de receita fixa recebida sem respectiva prestação de serviço valorizante referente a maio de 2016 e 8,66 milhões devido a multas de rescisão do contrato de energia de regência que se valorou histórico assim entendo que a proposta de quitação apresentada pela geradora não se sustenta pois apesar da geração de energia verificada tal geração sem respectiva remuneração agravaria o problema econômico financeiro da empresa portanto concluo ser devida a aplicação da penalidade de revogação da autorização da OCEA São Fernando Açúcar e Álcool diante do exposto do processo 48.500 04159 2016 64 voto por conhecer da contestação apresentada pela São Fernando Açúcar e Álcool Limitada ao termo de intimação no número 01.2016 lavrado pela SFF aplicar a penalidade de revogação da portaria 090 publicada em 25 de fevereiro de 2009 editada pelo Ministério de Minas e Energia que autorizou a São Fernando Açúcar a estabelecer como produto independente de energia com fundamento no artigo 2º inciso 6º concombinando com o artigo 11 inciso 1 inciso 1 e 7 da resolução 63 de 2004 e determinar a CCE que proceda a rescisão prevista na cláusula 11 item 2 da subcáusula 11.1 do contrato de energia de reserva o 16 de 2008 é o voto em discussão e só uma questão assim de redação talvez aqui quando fala em revogar que autoriza revogar a portaria 90 revogar o toro objeto da portaria 90 fica mais preciso que a verdade não pode revogar a portaria ok então em votação eu voto com o relator também acompanho o relator também voto com o relator proclamo que a diretoria decidiu então por conhecer da contestação apresentada pela São Fernando açúcar e álcool limitada ao termo de intimação número 1 2016 lavrado pela superintendência de fiscalização econômica e financeira aplicar a penalidade de revogação da outorga objeto da portaria 090 publicada em 25 de 2009 emitida pelo ministério de minas e energia que autorizou a São Fernando açúcar e álcool a estabelecer como produtor independente de energia com fundamento no artigo segundo inciso 6 combinado com o artigo 11 incisos 1 e 7 da resolução 63 2004 e determinar a CCE que proceda da rescisão prevista na cláusula 11 item 2 da subclausula 11.1 do contrato de energia de reserva número 16 barra 2008 próximo item 11.1 14 15 15 16 16 18